Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore E ó, e pra quem duvida, mano, hoje é literalmente o dia do meu aniversário e eu tô aqui gravando, mano Porque de verdade mesmo, o presente real pra mim, no meu dia do meu aniversário, não é poder descansar não, mano É poder tá aqui fazendo o que eu amo, tô feliz pra caramba de poder tá gravando hoje Aliás, hoje aconteceu uma coisa estranha que eu já conto pra vocês, mas é o seguinte Ó, no vídeo de hoje de Minecraft, nós vamos fazer uma farm de madeira muito boa, fácil eficiente, 100% automática Porque como vocês estão ligados, eu fiz uma casa nova muito bonita Porém, eu não tenho madeira pra decorar o chão, fazer baú, fazer as crafts inteiras, fazer tudo, nada Minha casa tá vazia por dentro e eu preciso de recursos pra decorar ela Porém, é muito caro, é muito trabalhoso Então eu ainda fiz uma farm de madeira pra conseguir fazer tudo chunar hoje Enfim, no último episódio aqui ó, conseguimos ametista, uma luneta da boa Ó, 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 cadê nosso cavalo? Vamos olhar o cavalo Ó, serve, moletão Assim, ó, também dá pra ver, ó, aparece o zoom do mod lá A notícia que eu queria dar pra vocês é que é o seguinte Hoje lançou a snapshot do Minecraft 21W15A E nela se consiste o seguinte A Mojang, ela anunciou que vai dar uma dividida na 1.17 Trazendo a primeira parte agora nas férias, que é junho ou julho Eu não tenho certeza dos dois, eu confundo, eu acho que é julho Que é o seguinte Nessa versão vai vir, ó, mobs novos, como Axolot Todos os mobs que já tem, menos o Warden Vai vir vários blocos de construção, acredito que talvez até ametista e tudo mais De formas fáceis de obter, vai ter o cobre, blá, 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 blá E as cavernas não O mapa não vai ser aumentado ainda Aparentemente, as cavernas e o mapa ser maior E algumas outras pequenas coisas, como o Warden e etc Vão ser guardadas para ser lançadas no final do ano, que é em dezembro Então basicamente, a 1.17 vai ser dividida em duas partes A primeira que é o mobs e o bloco de decorações E a segunda que vai ser o Warden e algumas outras coisas que ainda não sei E as cavernas e as montanhas A Mojang está fazendo isso, aparentemente, no vídeo que eles explicaram tudo lá Eu assisti agora em inglês, que lançou Eles estão fazendo isso por causa que, primeiro, é que eles querem deixar esse presente muito legal E se eles fizerem agora, não vai conseguir entregar um bagulho bom Porque falta muita coisa para fazer e mudar ainda E a segunda também É porque se os caras ficarem trabalhando 24 horas, eles vão ficar doentes Daí, de carinha, todo mundo vai fazer um bom de 17 e nunca vai fazer nada Porque tá louco Então os caras até descansam Vai ter que fazer, vai fazer porque vai com calma Com mais carinho para fazer o bagulho bom A parte ruim disso é o seguinte É que a partir do snapshot que lançou hoje, que é 25W15A Não tá tendo mais as cavernas e as montanhas Significa que esse meu mapa que eu tô jogando agora Ele não carrega nessa versão Eu acredito que no futuro, ou até na próxima versão Eles vão lançar algum datapack ou algo do tipo Que já faça eu poder continuar com esse mundo Nas novas versões Porém, eu ainda não sei como fazer isso Então, a partir dos próximos vídeos, quem sabe eu já descubra Eu volte a fazer, beleza? Então, por enquanto, não está travado na 21W14A Meu Deus, foi muita coisa explicando Mas eu acho que é importante Enfim Antes de tudo, gostaria de agradecer a todos os felizes aniversários Que vocês me mandaram Ainda é meio dia e já saiu um montão de felizes aniversários Eu tô muito feliz, muito grato a todo mundo Obrigado no coração Tamo Jota, manos Deixa o gostei nesse vídeo para apoiar o Mano ao Jota Vamos bater 5 mil gosteis Se inscreve no canal Ativa o sininho, mano E para pro vídeo, mano Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar para a nossa farmir de madeira É o seguinte A gente vai ter que ir lá no Nether e pegar quartos Então vamos começar com isso Que eu acho que é a coisa mais interessante para se fazer Vamos sair do bioma vermelho Que os bichos do bioma vermelho atacam a gente E vamos levar um cogumelo azul para o segurança Agora meio que é só a gente ter sorte e achar quartos Vamos aproveitar e vamos ver se a gente achou um baú aqui também Vai que, né? Vai que, né? Você vê que tá fácil Eu quero matar um Blaze também Para a gente poder fazer poções Caso a gente sinta vontade Seria muito bom para a gente ter uma poção de resistência ao fogo Uma divisão noturna E quem sabe ter uma de regeneração ou vida instantânea Guardadas para algum caso que a gente precise Mas lembra que a gente tá no Hardcore E a gente morreu, mas é muito bom Eu tô se baixando Sai! Vamos pegar com toque suave mesmo Lá em casa a gente pega normal Aqui tem mais quartos E eu queria pegar, mas Eu não quero mexer com eles Oi Se eles forem para longe, eu vou pegar Vambora, vambora Olha que bonitinho Mano, essa luneta é um item muito legal, mano Deve ter antes no Minecraft isso Olha o spawner de longe Pra quem não tá ligado Um mob spawner só começa a gerar mobs A partir de 16 blocos de distância da gente E um indicativo que ele tá gerando é quando o mob começar a se mexer Ó, vamos ver se vai começar a se mexer daqui a pouquinho Ó, aqui já tá gerando Já deu 16 blocos Legal, né? E o blazer, pra quem não tá ligado Ele ataca 3 bolas de fogo e depois ele para Então vamos fazer ele atacar mais 3 aqui Daí nós pegamos mais uma vara de blazer Ah, e gente, eu tô quase nível 30 Eu tava pensando seriamente em fazer mais uma pequena de diamante Tentar encantar colar o Fortuna 2 Porque eu tenho outro livro de Fortuna 2 E dá pra fazer o Fortuna 3, né? Que barulho que é esse que eu tô detrás? Vamos embora Eu ouvi um barulho aqui, eu fiquei em choque Vamos embora, vamos embora, vamos embora Tá bom Pegamos a vara de blazer A gente não vai usar agora Eu só queria pegar já Mas é bom Tá, vamos fazer o seguinte Cadê minhas estantes? Eu vou fazer a pequena de diamante já E daí se der bom A gente já usa o nosso livro de Fortuna 2 Aliás, eu sonhei com Minecraft essa noite Então, pode ser que eu tenha tido o livro de Fortuna 2 no sonho Deixa eu ver se eu tenho de verdade aqui Porque eu não quero passar vergonha no vídeo não, gente Ah, não, tem assim, essa Tá, vamos montar nossa mesa aonde? Nem ferrando Fortuna 2 Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom Vocês confiam? Vocês confiam mesmo? Fica vendo, fica vendo Ó, nós vamos vir aqui nesse aqui Vai pegar três diamantes Tá bom Pegar três diamantes Opa, lápis lazuli, lápis lazuli, lápis lazuli Sabe que seria legal? Quando a gente coloca, tipo, lápis lazuli aqui e fecha Ficasse, né? Esse é bom, eu acho que seria legal Enfim, olha que mundo lindo Pra pegar Fortuna 2 Eu preciso ter 28 níveis de espelho Eu tenho 29 certinho Olha que legal Nossa, né? Que bosta Eu só vi a Fortuna 2, né, mano? Aí desgraçou o bagulho Bom, então pelo jeito essa pequena é de Fortuna 2 Ela... De Fortuna 3, aliás, né? Agora, ó Fortuna 3 Só vai poder ser usada em momentos oportunos Nossa, esse barulho é muito alto, Minecraft Aliás, cadê os quartos que a gente pegou um segundo atrás? Aqui, beleza Pronto Temos quartos Vamos guardar aqui Vamos pegar aqueles diamantes agora também Porém, esses diamantes escuros, eles são tão bonitos Então eu vou quebrar só quatro Que eu quero usar ele pra decoração Pra quatro vir sete É quase dois Tá bom Também vamos pegar de redstone Aliás, vamos esvaziar a nossa bolsa Ah, eu fiquei de ver uma coisa no último vídeo Pera aí que eu vou dar uma olhada na Minecraft Wiki rapidão Calma aí Tá bom, gente É o seguinte, eu dei uma fuçada na Wiki lá E aproveitei e anotei a quantidade de itens E quais itens a gente vai precisar Pra fazer a nossa farm de madeira Porém, eu escrevi igual a minha bunda Num bloco de nós Então eu não vou mostrar pra vocês não Que tá triste o bagulho Mas eu vou falando O editor vai colocar na tela Mas não vou falar agora não Ó, o que a gente pode fazer atualmente Com os blocos que a gente tem Com o negócio da Glom Squid Dá pra fazer duas coisas Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Uma delas eu vou ter que voltar Pra nossa vila antiga pra fazenda A gente vai lá e mostra A outra eu posso mostrar já Que é o seguinte É um vidro muito útil Que eu vou usar numa farm futura aqui do canal É o vidro fosco O vidro fosco é nada mais, nada menos Do que um vidro que não passa luz nele Então basicamente se eu... Sei lá Ah, eu não tenho muito exemplo bom pra fazer Mas se colocar ele aqui E ele... Aqui Ó, vocês podem ver que ali já tá totalmente escuro Ali não passa luz Agora se eu quebrar aqui, ó A luz já volta Vamos até ficar aqui dentro e testar Vamos ver como que é Ó, tamo aqui Tá normal Ficou escuro Se apertar F3 Se olhar client light ali, ó Você vai perceber que tá em zero Então, ó Realmente ele bloqueia toda a luz Que tá passando aqui Bom, pra fazer farm Eu acredito que esse bloco Seja mais do que roubado Ele é perfeito Porém, pros nossos usos atuais Agora, hoje Nesse momento, agora Ele não tem utilidade Enfim, bem legal, né? Tá, vamos começar a arrumar os itens Que vamos precisar hoje Ahn, cobblestone vai ser útil Ahn, alavanca Eu vou precisar de uma Eu vou precisar de algum bloco de construção Eu queria usar bloco de ametista Porém, redstone não passa por ele Então Vamos pegar pedra lisa aqui também Que é útil Vamos pegar tijolo de arroz Porque é bonito Vamos usar bloco de calcinha Bloco de carcinha é legal Então bloco de carcinha Ó, a gente vai precisar de 14 slabs Então aqui ó 14 slabs com fere E 3 blocos normais Porém, um deles eu vou substituir por bloco de carcinha Na real, um deles Ainda por cima dá pra colocar bloco de ametista assim Então vamos usar bloco de ametista nele Vamos usar de uma Trap door ou alçapão de madeira Beleza E tem mais um bloco que vai precisar Que dá pra usar ametista Então ó, é 2 blocos Que podem ser qualquer um No caso, eu vou usar o de ametista Um bloco que passei redstone seja legal E um bloco de apoio genérico Que eu vou usar isso daqui E 14 slabs A pedra lisa eu tô levando agora só por desencargo Que eu não vou precisar Um packzinho de redstone Mas vai usar bem menos É que é sempre bom ter muita redstone Bom, vamos precisar também de tocha de redstone Acho que mais do que duas Por causa que a gente vai fazer tanto repetidor Quanto observador Então deixa eu ver como que faz eles aqui Vou precisar de dois repetidores E vamos precisar também de cinco comparadores Então tá feito aqui comparador também Também vamos precisar de um ejetor Usar cobblestone, redstone E um arco arrumado, né? Cobblestone E um arco arrumado Que no caso a gente vai arrumar agora Dá pra arrumar com linha? Não sei Não Então já que nós vamos ter que fazer um arco novo Deixa eu arrumar isso daqui que tá bom Aliás, deixa eu olhar aqui a nossa mesa de encanto Com a luneta aqui Ó que legal Tá bom Fazer mais um arco aqui rapidão, né? Pega o arco, coloca aqui Carreira de stone aqui Com tudo isso daqui aqui Ejetor tá feito Tá bom O próximo bloco é um pouco difícil Não sei se a gente vai conseguir ter, galera Uma terra Tá, a gente tem Uh, achei que a gente não ia ter uma terra Tá, vamos pegar a cobblestone de novo aqui Fazer dois observadores E agora só falta dois itens Então tá funcionando Faz um baú Bota um montão de ferro Um funil Confere Pega a cobblestone pela última vez E vamos fazer um pistão E agora a gente tem que mimir Tá bom Nossa, quanta coisa Meu Deus Será que dá pra guardar tudo aqui numa bolsa? Mano, o pior é que essa farm inteira Cabe dentro de uma bolsa, mano Ela cabe, olha Porque vai fazer um funil E no máximo mais seis, sete redstone Cabe inteira numa bolsa Caraca Parece que eu não esperava Tá, seguinte Vamos pra vila antiga Mas vamos de uma forma mais rápida dessa vez Vai ser assim, ó Pronto, gente Tamo aqui na vila antiga E a gente vai precisar de um couro E também a gente vai ter que dar uma olhada no pântano Pra ver se a gente acha uma bola de slime Porém, vamos matar outra vaquinha Eu não quero matar essa daqui, não Vamos achar outra Vamos ver se tem nos baús ali também Opa, oi Olá Eu tava perguntando de você, sabia? Eu queria vir bem exatamente nesse pântano, galera Por causa que eu já vi nesse slime aqui Não sei se vocês lembram do outro episódio Então podia ter aqui, né? Então vai aqui, né? Conseguimos três bolinhas de slime GG E agora a gente vai precisar de achar um couro Vai que a gente tem aqui Deixa eu dar uma olhada É, não tem Cadê o gatinho? Vamos olhar o gatinho Chininho Vamos ver se a gente acha uma vaca Vai, galera Pior que eu desenhei as vacas, né, gente? Putz Então é o seguinte aqui, ó Distância de identidade 500 Vai, vamos travar a piscidula jota Vamos atrás de vaca Vai ser agora Aliás, fazer o pistãozinho com slime, né? Já Cara, essas bolsas coisas são mais legais do universo De verdade, eu entendo o trabalho E a dificuldade que é conseguir a bolsa Mas assim, a partir do momento Tipo, tem três, quatro Ou até mais Eu acho que, tipo, já vira um item muito roubado E era mais prático que a Shooker Box Em alguns aspectos Tipo, ele não cabe tantos itens Quanto a Shooker Box Na real, a Shooker Box Cabe 27 packs de itens Se for o mesmo item Já a bolsa, cabe um pack Porém, a bolsa cabe variedade, né? Então tem dessa Então, cara Eu falo depois dessa sala do inventário Eu achei muito legal Vaquinha, desculpa Morta aqui Dropou? Dropou couro? Dropou não, dropou não Vamos de novo E pra quem tá se perguntando Sim Eu vou usar a luneta pra tudo que eu puder Oi, vaca Sem couro Acertei, acertei Dropou? Ah, agora dropou, agora dropou Beleza É, GG, agora não vai pra casa Mano, dá pra fazer uns memes meu já Mob no Minecraft LGGJ Luneta Ou tipo Item no Minecraft LGGJ Bolsa É isso E esse sou eu 2021 na Minecraft 1.17 Olha o portal ali, ó Quebrado Aí, ó Tô na hora, tô na hora Eu viciei, eu viciei O jogo vai ter que colocar limite de uso na luneta e na bolsa Senão eu vou ficar toda hora, toda hora Tá bom Tamo em casa aqui Deixa eu pegar esses itens aqui diferenciados que nós pegamos E guardar Beleza O que eu vou fazer agora é pegar duas vezes gravetos Fazer aqui ó, oito Colocar um item frame aqui E pegar uma bolsa de tinta brilhante Vou colocar ela aqui E olha que diferente Aqui é a moldura brilhante da Glom Squid Bom, sinceramente Eu ainda não tenho muito o que colocar aqui Por enquanto eu vou deixar ela aqui Eu sei que tipo, é um lugar pequeno, um lugar simples Mas é mais para deixar mesmo E aí o item que eu vou colocar nela Eu tô pensando ainda Olha, já que eu tenho 200 mil cabeças de coelho Dessa clarinha Acho que eu vou botar ela mesmo Não, eu vou botar o nosso balde com o Axolot Vamos ver que fica legal Ai, gente Pra quem não tá ligado Esse tem frame Ele deixa obviamente tudo mais brilhante Então, gente, seguinte Eu tava gravando em calca Minha namorada no Discord Só que ela saiu almoçar Sei lá Fazer as coisas dela E ela mutou o microfone Eu só mutou o microfone também E ela voltou quase não fazendo barulho Ele vai te ver um ataque do coração Vocês viram isso? Enfim, continuando aqui Mano, dá um destaque bem da hora Eu acho que a noite vocês vão conseguir ver um pouco melhor Porém, tem mais uma coisa que eu gostaria de fazer Você pegar uma placa E por sinal, eu tenho que fazer alguma coisa com essa placa, né? Então, pera aí Então é o seguinte, galera Pra agradecer quem tá virando membro do canal Todo mundo que virar membro Bolinho nível 3 pra cima Eu vou tá colocando aqui uma placa É uma coisa que eu percebi Que alguma de vocês comentaram sobre o MLG Eu não tô fazendo mais Por causa que, sinceramente Dá trabalho calcular E gravar certinho no vídeo Mas qualquer hora que der Que der na tela Eu vou lá e faço um MLG E sei lá, uns 100 blocos pra mais Se eu lembrar, no próximo episódio Se tiver tempo Eu já faço um bem da hora, beleza? Enfim, ó A primeira placa Eu acho que eu vou colocar aqui Junto com o nosso Axolot Ó, fiz uma placa aqui Proximando Matheus Que ele é membro Cadê a nossa luneta? Haha Ele é membro Bolinho nível 3 Então, essa é a minha forma de agradecer Mano, toma aí uma plaquinha sua no mapa E o mais legal de tudo É isso daqui, ó Pó, hein? Não mudou nada, né? Deixa eu ficar de noite Ah, eu posso mudar de cor também Se eu quiser Mas acho que eu não vou Enfim, falta muito pra ficar de noite Então não vai dar pra mostrar Agora como isso vai ficar Então, antes Deixa eu vir aqui Pegar todas essas saplings Que eu tiver Se é que eu tenho alguma Pra pegar saplings Agora eu tenho que pegar o osso Por sinal, osso eu tenho pra um caramba Enfim, pegamos uns osquinhos Um pouquinho de saplings Depois nós pegamos mais Vamos dar início A nossa farm Bom, ela é uma farm Extremamente simples Então dá pra fazer Uma decoração legal nela Porém, não vou fazer agora Obviamente Então vamos pegar aqui Que é uma área plana E vamos construir ela aqui Porque qualquer coisa A gente pode destruir E remontar ela em outro lugar Ou até fazer uma versão Mais bonita dela Qualquer coisa E pra ser sincero Ela é tão fácil Que eu vou ensinar vocês A fazer junto comigo ela Tá bom Primeiramente Vamos tirar tudo Que tem na bolsa aqui, né? É muito engraçado Que vai sendo um bilhão De item aqui do nada, né? Primeiro passo Vou botar um bloco de ametista Que é onde eu vou ficar Vou botar um alçapão aqui Deitado Que eu posso levantar aqui Se quiser também Mas agora eu não vou Não, na real Vou levantar o trapdoor, ó Bloco de ametista Trapdoor Sobe um bloco em cima Da trapdoor E bota uma dirt do lado Quebra o bloco Vai ficar assim E quando você abaixa Fica assim, beleza? De momento eu vou deixar levantado Do lado direito da dirt Eu vou vir aqui Colocar um observador pra baixo Na realidade Eu vou colocar Dois observadores pra baixo Assim As duas Ó A setinha dele Esse triângulo Fica apontado pra baixo Eu vou quebrar o de cima E vou colocar ele aqui Aí ele vai ficar piscando Sem parar Como vocês podem ver Daí agora Vou botar um bloco de apoio Mirando aqui, ó No observador de baixo Vou botar um bloco de calcita E vou botar a alavanca aqui Vou quebrar o bloco de apoio Que eu falei E vou colocar o pistão Grudento virado pra cá Ficando assim Até agora tendo fácil, né? Bom, do lado da dirt Vou botar Uma slab em cima Um bloco cheio embaixo Vou descer a slab Um bloco Colocar três Um, dois, três E vou puxar Até passar um desse bloco E depois eu preencho assim Sim, a farm já tá quase pronta Ó, pega aqui os nossos comparadores Um comparador aqui Uma redstone aqui Clica com o direito nela uma vez Tem um, assim, aqui, ó Não sei se funciona Mas eu acho que tem que clicar Bota um repetidor aqui Uma redstone aqui Uma redstone aqui Outro repetidor aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Passinho, né? Pega os seus comparadores de redstone Dois pra cá Dois pra cá Pega o ejetor Vira ele pra cá Pega o funil Vira ele pra cá Pega os osso Aqui no caso Que a gente vai colocar só isso aqui Não vou colocar tudo não E joga tudo aqui Agora A gente vai quebrar essa redstone aqui Por esse momento Vou colocar um bloco aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis No sétimo você coloca um bloco de apoio Eu vou colocar diametista E depois que eu colocou um bloco diametista No sétimo bloco Volta a redstone pra cá Parabéns, tua farm está pronta É literalmente isso Tua farm está pronta O que você vai fazer agora É possível Eu acho que é a melhor ideia de todas É você vir e fazer Um machado de diamante Eu acho que vale muito a pena Fazer um machado de diamante Nessa farm Por causa que ele é rápido E assim você vai conseguir farmar mais Então três diamantitos Bonitinho Tá, vem aqui Faz graveto Faz machado de diamante Pronto Vamos guardar os itens que sobrou E prontito Nossa farm literalmente está pronta Mas antes da gente mostrar Ela funcionando A gente testar Na real só está funcionando Ainda mais que é uma versão nova Galera, gostaria de pedir pra todo mundo Se está vendo o vídeo até aqui Deixa o gostei do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra te dar uma no lajota E comenta alguma coisa Que você está achando do vídeo aí Como está seu dia Comenta alguma coisa que você gosta de verdade Comenta com a hashtag Lajota500k Estamos quase chegando aqui Entre uns inscritos Falta menos de 18 mil inscritos Mano, caraca Que felicidade E ó, aproveitando que está ficando de noite Ó, que bonita essa noite, né? A gente vai poder ver Como que funciona A nossa placa aqui de noite E só pra mostrar um comparativo pra vocês Eu vou pegar a placa aqui normal Eu vou escrever alguma coisa na placa normal Só pra vocês entenderem a diferença Então vamos escrever aqui, ó Pronto Escrevi Lajota500k algumas vezes aqui na placa Agora é só esperar ficar de noite Pra vocês poderem ver a diferença Ó, ó, o sol descendo Pra ficar de noite, gente Ó, eu vou nessa parte vermelha toda Que sair da tela Vai estar de noite Laranja Vermelha ou laranja? Laranjado com vermelhado Com tudo mais Pronto Está tudo bem escuro aqui Não está 100% ainda Mas agora já vai dar pra vocês ver a diferença Olha que legal Ah, porque aqui está bem iluminado, né? Na real Pera aí Eu vou tirar as lâmpadas Só porque aqui está muito iluminado Pera aí Pronto Agora está com a escuridão natural do Mine E ó, está mais clarinho Eu acho que mostra mais Quando tiver alguma coisa com cor, né? Vamos colocar alguma cor aqui Pra vocês verem melhor Pronto Ó, agora sim Olha que brilhante está esse rosa Mesmo tanto de noite Agora sim deu pra ver Esse é o bagulho Que a bolsa de tinta faz Com as placas Eu acho que ainda vai ser mudado um pouco mais Vai melhorar um pouco Mas deu pra entender, né? Enfim Vamos dormir E botar a nossa farm pra testar aqui Pra essa farm funcionar Você tem que fazer a seguinte coisa Então o primeiro passo É botar a sapling na segunda mão O segundo É você botar o machado na primeira Você vai plantar uma sapling aqui E vai ativar a alavanca Quando você ativar a alavanca Depois de um tempo Vai desativar a redstone E ele vai jogar bone meal Até crescer a árvore Quando a árvore crescer Os comparadores vão fazer O pistão de se automaticamente desligar Daí você vem aqui, ó Clica com o direito uma vez E agora clica com o esquerdo Só que você tem que achar o ângulo certinho, né? Até eu tô com dificuldade Eu acho que aqui é o ângulo certinho É Depois que você achar um ângulo Que ele quebre a maioria das árvores Que às vezes não vai dar pra quebrar todas E ele consiga replantar a sapling Esse é o ângulo que você tem que mirar Você segura os dois botões do mouse E a farm está formando automaticamente pra você Obviamente, como vocês estão vendo Ela forma a madeira descascada E o fato disso é Porque ela está plantando toda hora Porém, é pra farmar madeira normal Não bruta Pra farmar madeira bruta É só a gente plantar E a gente mesmo quebrar Mas vocês estão vendo Que já é uma farm muito boa E aqui, ó Eu tô falando com vocês, mano Olha quantas madeiras eu já tô Já tô com meio pack Sem fazer nada Sem fazer nada Eu tô parado E já tenho meio pack Então é uma farm de madeira muito boa E roubada E que pra mim vai ajudar muito Ainda mais porque eu quero fazer muito baú E eu quero fazer o chão da minha casa Dessas madeiras assim, ó Descascadas Vai ficar da hora E olha só Com pouco esforço Eu basicamente Já tenho um pack de madeira Não fiz quase nada E eu já tenho um pack E três de tronco de madeira Mano, o bagulho é bom Confiável Agora o bagulho Eu deixo ela parar daqui Até dropar sapling E é isso O único ponto fraco Dessa farm É que você tem que ter Bonnie mil Que no caso tem a farm de esqueleto lá E que você tem que ter sapling Mas é o de menos Se eu quiser Eu planto uma árvore Quebro E fico esperando Que vai ter mais saplings E ó Tá querendo graveto Tem uma madeira ali Então essa farm é funcional Mano Boa pra caramba Simples, rápido, eficiente É pra começo do jogo mesmo Enfim, quem gostou Deixa o gostei Espero que tenha ajudado De alguma forma E se divertindo nesse dia É nóis Aqui é o Mano Lajota falando Vídeo todo dia no canal 11 horas E é nóis Falou E Ok